Já na madrugada deste último sábado, este Ford Ka foi localizado assim. Uma batida de frente contra uma árvore na Avenida Tupi, próximo da agência da Copel, aqui em Pato Branco. Além da árvore, o veículo bateu ainda em um poste de iluminação pública que ficou totalmente destruído. A polícia militar esteve no local. O carro estava trancado e ninguém próximo. Não se tem informações se alguém se feriu, nem mesmo o que teria causado o acidente.